Bom dia, bom dia, né? Brasil, então, há mil, né? Queimadas, acho que tá todo mundo sabendo das queimadas aí, né? É inacreditável, acho que histórico, né? Imagina a fumaça chegar aqui no... das queimadas da Amazônia chegar aqui no sul do Brasil. Rapidamente, então, a questão do X, então, tá? Imagina um juiz nosso, supremo, né? Se baseando num ator de filme pornô, né? Com embasamento técnico, olha só a várzea que tá o nosso país, né? Tá? E esses vazamentos da Folha de São Paulo, então, a Folha de São Paulo vazando, olha só. Nós torcendo pra ver o que a Folha de São Paulo tá fazendo pelo país. Isso mostra, então, o quanto que o nosso país tá aí sem rumo, né? Acho que a verdade é certa, tá? Fica a reflexão aí, tá? Dias aí bem interessantes pela frente.